Olá pessoal, meu nome é Renato Santini E eu sou o Gustavo E nós estamos aqui para apresentar o Novidades da Semana Bom pessoal, para começar hoje o vídeo Nós temos alguns equipamentos táticos Que o pessoal que é sobrevivencialista gosta bastante Primeiro para começar nós temos a mochila Crampon Army Da Trilhas e Rumos Essa é a famosa mochila de ataque, né Gustavo? Você pode ver que ela tem um tamanho pequeno, né? Mas ela tem muito bolso Então se você pegar ela aqui Você vai abrindo aqui e não para de ter bolso, né? Bolso na frente, é para tudo quanto é lado, né? Sem contar que ela tem esse monte de ajustes aqui nas laterais E esses erros assim que são muito bons para colocar Cantil, coisas com mosquetão Entre outros equipamentos que você precisar levar para o montão Ela tem as fitas peitorais, né? Ajustes na barrigueira E além dos ajustes que fazem com que uma mochila boa seja boa, né? É um material bem legal, custado reforçado Tem bolsa, tem espaço para bolsa de hidratação, né? Então assim, é uma mochilinha de ataque aí bem massa Com essa camuflagem desértica Então para a galera aí que curte paintball soft O pessoal que curte mais essa questão de subvencialismo Sim, é uma mochila bem legal É, exatamente Para acompanhar também no momento que a gente vai fazendo aí Alguma expedição de airsoft Alguma coisa, um acampamento de airsoft Essa lanterna tática da Guepardo Muito bacana também 350 lumens É a high-tech, né? Pode abrir Ela vai ter uma resistência à chuva bem legal também Tem um tamanho e peso bacana, considerável assim E ela é bem, ela é bem robusta, né? Uma lanterna recarregável, tática, bem legal, bem bacana Sim, uma coisa legal aqui, Gustavo Porque ela, é... Geralmente essas lanternas táticas Você tem que ficar puxando e abaixando aqui Para que o foco aumente ou diminui, né? E nessa daqui Vocês vão estar vendo aí na imagem Ela tem um botãozinho que troca o foco automático Então é uma função bem legal que essa lanterna tem Sem dizer que o carregamento da bateria é aqui direto, né? Não precisa ter um carregador externo para carregar ela, né? Então, ela já vem com a bateria aqui Tem a Guepardo e o carregador O carregador, exatamente Então, assim, é uma lanterna bem legal aí Para a galera subvencialista, pessoal da airsoft Ou pessoal da montanha mesmo Que era uma lanterna mais robusta de mão, né? Bom, essa então foi a lanterna high-tech da Guepardo, né? 350 E, assim, para quem está curtindo viagem Hoje a gente tem um item bem legal, né? Que nós já tínhamos já o transporte cover, Gustavo Que é aquele saco onde você bota a sua mochila Para que você despache no avião ali E não vai estragando, né? O tecido na sua mochila Porque, às vezes, você compra uma mochila muito boa E você fala, cara, eu não quero que ela suja Ou que ela, né? Sei lá, o que pode acontecer Abra a minha mochila no avião, né? Então, um outro item legal que a gente trouxe também da Aliente É o flight cover O que é isso, Gustavo? O flight cover vai ser um transporte cover Que você vai poder colocar não só a sua mochila Como qualquer outro equipamento Ou o seu cachorro, o papo lagarto Seus filhos É verdade Brincadeiras à parte Mas é um saco bem legal, gente Olha, é bem espaçoso Cabe bastante equipamento Ai, não quero fazer um grande investimento Comprando um duffel mais caro Ah, só quero proteger meus itens aqui Então, essa é uma opção bem legal, né? Tem as alças aqui em cima Então, você pendura nos lugares E depois você passa o zíper aqui também Tem como você prender no cadeado Aqui junto, né? Então, é bem prático Aí pra quem quer... E ele é muito uso, né? Se você quiser também colocar ele dentro da tua mochila Pra ver uma resistência maior aí A água também dá pra fazer É, dá pra ser bem criativo assim Com esse tipo de equipamento, né? E você acaba usando mais do que você espera Esse é o flight cover Ariente O que você tem aí do seu lado, Gustavo? Bom, esse aqui é o novo óculos da Jubo O Jubo Petal Ele vem com a lente Octopus Uma das melhores lentes da marca Jubo Por que que ela é uma das melhores lentes? Bom, Renato Que bom que perguntou Essa lente, ela é polarizada E também fotocromática Massa Além de tudo, ela é um pouco azulada Então, vai deixar o seu dia um pouco mais... Azul E é um óculos muito bacana Por que que você não coloca pra gente dar uma lente? Não dá uma lente Outra característica bacana desse óculos É que ele também é completamente flutuante Mas, ainda, pra quem quer garantia 100% Que vai fazer uma atividade aquática E que ele não vai afundar Ele tem esse suporte Flutuante também Então, ele já vem com uma boia aqui Que auxilia ainda na flutuabilidade dele Isso aí, chega de perder óculos na praia, né? É verdade Outra coisa legal, Gustavo Que você comentou Que fotocromático Pra quem não entende muito de óculos É aquele óculos que Quando você tá num ambiente escuro Ele... Ele faz com que você consiga ver, né? E quando ele tá num ambiente claro Ele fica mais escuro Então, assim, protege mais os seus olhos e etc Então, é uma lente, assim, bem especial Pra quem busca qualidade mesmo, né? Que quer proteger os olhos em expedições Atividades outdoor e aquáticas Então, esse é o paddle da Fiju O que mais temos, Gustavo? Pra finalizar? Pra finalizar, pro pessoal do público de ciclismo Temos aqui a bolsa de guidão Tour Guide da Topic Esse modelo de bolsa de guidão É o maior que a marca tem Ela tem 7 litros e 700 É uma... É uma bolsa bem bacana Tem um tamanho bem considerável Assim, você provavelmente O pessoal mais de mountain bike Vai conseguir utilizar, né? Que tem um guidão um pouco mais largo Pra ter noção aqui, ó Tá vendo a caixa, ó Cabe... Cabe tranquilo Ela já acompanha uma capa de chuva pra ela Tem um bolso aqui Decido mesh na tampa Por dentro ela é toda almofadada Sim São almofadas até que a gente tava comentando antes Que são retiráveis, né? Caso a pessoa queira aumentar um pouco do volume interno Sim Tem aquelas fitas de segurança 3M Na... Refletiva, né? Fita refletiva Tem um sistema de ajuste Que já acompanha o kit, né? Que você bota no guidão Antes de instalar no guidão, exatamente O legal desse sistema, né, Gustavo? Que assim, depois que você instalou esse sistema Ele vai ficar preso ali no guidão E aí, por exemplo Ah, eu quero usar isso daqui pro trabalho Então você pega, usa essa bolsa E é só apertar um botão ali Que ele já sai, né? É bem prático Vem aqui assim, só retirar e ela já pode ser usada Se você quiser utilizar ela como uma bolsa Como você falou, pro dia a dia Ela acompanha essa tira Tiracola aqui, né? Alça de ombro Sim E outra característica bacana dela Além dos bolsos Ela tem bolsa frontal aqui Bem bacana também É que ela tem esse compartimento Pra... Esse bolso transparente aqui Na parte de cima Eles dizem então porta-mapa, né? Exatamente É uma coisa meio antiga Mas se você parar pra pensar Você vai poder colocar aqui também teu celular Verdade Você pode... Vai ser tipo uma espécie de saco stunk Que você vai poder visualizar E deixar ali o mapa A coisa Pra que você não se perca Durante a sua... Sua pedalar É um item assim Muito bom Pra quem vai fazer ciclo viagem, né? Porque é uma bolsa Que vai estar ali na tua mão Então você consegue deixar Os alforges atrás Ou no... Na roda da frente E aí você tem uma bolsa Que você pode levar pra qualquer lugar Assim, né? Até uma praticidade Pra quem tá viajando Ou pra cidade mesmo, né? Então é aquele item coringa Assim, pro ciclista Com certeza Bom pessoal Então essas foram as novidades da semana Não deixem de se inscrever no canal Curtir o vídeo Se gostou ou não gostou Compartilha com o seu amigo Marca ele aí Mostra pra ele esses produtos legais Que a gente trouxe pra você Lembrando pessoal Que todos esses produtos Que a gente mostrou aqui No novidades da semana Eles estão disponíveis Na loja da montanha Então é só clicar ali No link na descrição Vai ter um link pra cada um Então é só clicar ali E comprar o seu E assim Se você gostou da apresentação do Gustavo Deixa lá um comentário Se não gostou Deixa lá também A gente vai dar bastante risada aqui E semana que vem, Gustavo? Tem mais! Transcrição e Legendas por Quintal